Boa noite a todos e a todas, cumprimentar o plenário dessa casa em nome da vereadora Ivanetti e desde já, vereadora, me solidarizar pelo crime de misoginia que a senhora sofreu pelas ruas de Morro de Chapéu. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar a todos que estão a nos assistir pela TV Chapada, pela TV Câmara e a todos que estão aqui nos acompanhando nesse auditório cheio e lindo. Então, nos dirigir de maneira respeitosa à mesa diretora dessa casa e dizer que a gente, durante o nosso primeiro ano, tivemos várias divergências, mas sempre procurei me pautar pelo respeito. Ainda quando protocolamos vários ofícios, requerimentos, solicitando atas, quando solicitamos requerimento para que pudéssemos ingressar com a ação junto à mesa diretora, que nos sentimos, de certa forma, desprestigiados pelos colegas vereadores, eu digo de maneira generalizada, porque a gente prega muito a questão da relação, do respeito, e a gente percebeu nitidamente que faltou um pouco mais de empatia dos colegas, quando nós, aqui nessa casa, fomos, quando nos sentimos desrespeitados. Mas a gente sempre pautou de maneira respeitosa a todos e a todas. A gente, como a vereadora Ivanete colocou, depois de um longo tempo sem debates, depois de um longo tempo sem a gente se pronunciar aqui na tribuna dessa casa, para falar para os nossos familiares, nossos amigos, os militantes, as pessoas que, por incrível que pareça, algumas pessoas tentam se esconder ou acham que as redes sociais não chegam longe. A gente consegue chegar até outros países pelo alcance das mídias, a gente consegue chegar aos quilombos, às áreas de reforma agrária. Aproveito para mandar um abraço à Neidinha e à Milton, que estão nos acompanhando pela TV Câmara. De lá, de queimada nova, não perde uma sessão da Câmara. Há outros que estão em comunidades distantes, mas também têm se dedicado a esse tempo de segunda-feira para observar as pautas, para observar os pleitos dos vereadores, para ouvir o que a gente tem a falar das nossas ações. Então, nesse vácuo que ficou todo esse tempo, a gente usou muitas redes sociais. Na sessão passada fizemos uma live aqui com os vereadores que estavam presentes. E a gente quer fazer aqui um rápido release de todo esse histórico que aconteceu desde o dia, salvo engano, dia 19 de setembro, a última sessão ordinária dessa casa, que a gente pôde se dirigir de maneira formal aos munícipes de Morteapel. Então, processo político, processo eleitoral, eleições gerais no Brasil, um ano importante, onde as pessoas tiveram que se posicionar, lamentar por aqueles que ficaram em cima do muro, mas que acabou prevalecendo o projeto que havia melhor em curso na Bahia e no Brasil. Morteapel sagrou-se, nesse processo eleitoral, muito vitorioso em várias frentes. Quando eu digo vitorioso em várias frentes, é que a gente percebe claramente o quanto a oposição sai fortalecida nesse debate. O debate que as urnas trouxeram e escancarou para o Morro de Chapéu e para toda a Bahia foi de que o Morro de Chapéu não está feliz. O alinhamento de gestão com o alinhamento popular não funciona. Não existe esse alinhamento. A pauta do respeito, da solidariedade, do amor e da empatia não funciona, não está funcionando. Mas não quero aqui deixar nítido e claro por onde é que a gestão tem que caminhar. A gente vai aprendendo e vai nos moldando na política, que a gente também tem que ter a sabedoria de fazer o enfrentamento, mas também tirar proveito dos desgastes políticos. E a gente viu claramente o quanto de despreparo e de desrespeito a gente percebeu na vinda do nosso governador ao município de Morro de Chapéu. A maior autoridade do município, a maior autoridade do estado da Bahia foi recebido como marginal por quem deveria receber bem. E eu vou aqui só fazer um comparativo do que é política, do que é respeito do que é lado. Na semana anterior, da vinda do governador Rui Costa, Morro de Chapéu, vereador Gilvan, o candidato a governador do estado da Bahia, o candidato João Roma, esteve na cidade de Lapão. João Roma é opositor do prefeito Márcio, que é ligado ao Atalemcar. Mas a assessoria, vereadora Betânia, do candidato João Roma, ligou para a assessoria do prefeito Márcio, solicitando, dizendo qual o percurso que faria na cidade e onde iria se fazer, onde iria ali ficar com... Fazer a reunião com o seu grupo. Vereador, um minuto, vereador. Certo. E, tido e claro que ficaria a um quilômetro e meio da cidade, em um sítio, o prefeito Márcio orientou a equipe de infraestrutura da cidade que molhasse o roteiro que o candidato opositor João Roma ia fazer. Determinou que o caminhão pipa fizesse todo o percurso e que a guarda municipal acompanhasse para dar toda a segurança àquele candidato que era opositor. Na política, oposição se trata como oposição, não como marginal. O que a gente viu aqui no Morro de Chapéu foi verdadeiramente um ato desrespeitoso, um ato covarde, ato de melissiana. Não repito, repito várias vezes, ato de melissiana. Quem acorrenta ruas, quem impede a passagem da democracia, a gente sabe onde é que acontece isso. Morro de Chapéu não está acostumado com isso. E é por isso que Morro de Chapéu resolveu dar um troco, resolveu dar uma resposta. O que a gente quer, minimamente, é viver em espaços, frequentar os mesmos espaços, os mesmos ambientes, mas ser respeitado como seres humanos. Não cabe mais a política do chicote, e é por isso que Morro de Chapéu deu a Jerônimo Rodrigues, no dia de ontem, 11.890 votos e deu a Lula 15.165 votos. Uma vantagem estarrecedora. A frente de Jerônimo, com relação ao nosso opositor, o candidato derrotado a CM Neto, foi de 4.400 votos. 4.400 votos. A conexão não está acontecendo. E a gente quer, aqui, deixar muito bem claro como é que a gente vai se dar, como é que a gente vai se portar nessa casa, desde o primeiro dia que tomamos posse, até o nosso último dia. Com respeito, aprendendo a dar com a diversidade, estando aqui para levar pancada quando for necessário, mas também para bater, porque a gente nunca fugiu da luta. A gente nunca fugiu da luta e vai fazer um bom debate. Precisava aqui, senhor presidente, aproveitar esse momento para me solidarizar também com a família de Débora Rodrigues pelo seu passamento e pela forma como se deu. Tem alguma coisa errada? Pela ordem, senhor presidente. Já passaram dois minutos do tempo que ele deveria ter, como todos os outros vereadores que já estão concluindo. Para concluir, senhor presidente, então, me solidarizar com toda a família de Débora Rodrigues e dizer que Morro do Chapéu merece amor, merece carinho, merece respeito. A gente pode andar nas ruas dessa cidade. Vereador, pode concluir, vereador, por favor. Eu nunca disse isso e também nunca disse que deu tapa ou que levou tapa. É o proveito político, vereador, de maneira respeitosa. Exatamente, de maneira respeitosa, como sempre respeitei. O vereador toca a palavra, deixa ele só concluir, vereador, por favor. Para concluir, senhor presidente, dizer que CPI, toda CPI é bem-vinda. Agora, era bom que a gente fizesse um registro de quantas vezes a CPI foi estado nessa casa. Cadê a CPI do Hospital Municipal de São Vicente de Paula? Só uma parte. Cadê a CPI para a irregularidade? Senhor presidente, nós somos maioria nessa casa, senhor presidente. Nós respeitamos o regimento, ficamos cinco minutos falando por que o vereador Lula está usando a bancada, agora o plenário. O senhor não pode, quem está com a palavra é o vereador Lula. Não existe isso, senhor presidente. Nós somos maioria, somos maioria nessa casa. São maioria, são maioria nessa casa. Não existe isso, senhor presidente. Não existe isso, senhor presidente. Respeita a gente. Não existe isso, senhor presidente. São maioria. Cinco minutos é o tempo regimental, senhor presidente. Respeitar. O vereador tem mais de oito minutos falando. Faz respeitar. A campanha política. Espera aí, senhor presidente. Uma parte, senhor presidente. Para finalizar... Vereador Zanetti, quem está com a palavra é o vereador. Só ele pode apartar, viu? Dez segundos. Para finalizar, vereador Isabela, que é presidenta da Comissão de Direitos da Mulher. Ela fala em respeito... Senhor presidente, senhor presidente.